Este acidente, no início da manhã de sábado, por volta das sete horas, envolveu um veículo Volkswagen Gol e um caminhão Volvo de Pato Branco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência com vítima presa às ferragens do Gol, que bateu forte da lateral do caminhão que seguia no sentido Pato Branco a Mariópolis. Unidades do SAMU também estiveram no local, mas a vítima já estava em óbito. O Sargento Edson, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a dinâmica do acidente. A gente deslocou o comboio de Pato Branco, assinamos também a UTI móvel do SAMU com o médico para o local, mas durante o deslocamento já fomos informados pela central de que era apenas uma vítima encarcerada. Quando a equipe nossa chegou ao local, a gente já constatou a vítima em parada respiratória, presa às ferragens, e já na sequência também a equipe do SAMU chegou com o médico, foi tentada alguma reanimação, mas não foi possível sendo atestado o óbito da vítima aqui no local. Segundo o condutor do caminhão, diz que a vítima invadiu a pista contrária colidindo com ele e a princípio não foi possível apurar mais qual foi a causa desse acidente. O motorista do Gol, que morreu no local, foi identificado como David Garcia Rodrigues, 34 anos, que residia em Mariópolis, mas estava em processo de mudança para residir em Pato Branco.